Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, partilhando da palavra, a nossa irmã, irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, aonde quer que você nos escuta hoje. Nós temos hoje uma leitura que ela é do Gênesis. Pouquinho quebradinhos os versículos e os capítulos. Então ela vai começar do capítulo 41 até o capítulo 42. São alguns versículos. Você, meu irmão e minha irmã, depois leia na sua Bíblia a história inteira, porque vale verdadeiramente a pena. É a história de José. Então vamos lê-la aqui. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome. E o povo clamou a faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe, Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito para comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com os outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canã. José era governador da terra, e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto inteiro. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou detê-los na prisão durante três dias. No terceiro dia disse-lhes, Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos presos aqui no cárcere, e vós outros ida levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros, Sofremos justamente essas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes, Não vos adverti dizendo, Não pequeis contra o menino? E vós não me escutasteis, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. A história de José começa quando os irmãos, os irmãos de José o vendem para o Egito. Uma história que às vezes a gente pode dizer muito triste, não foi nada bom o que os irmãos fizeram com o irmão deles, que é José. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver como Deus também trabalha na história humana. E muitas vezes de grandes pecados podem surgir grandes coisas diante da misericórdia de Deus. Deus também pode usar os nossos eros para cada vez fazermos compreender mais a sua grandeza. Aprendermos com os eros que fazemos é muito sábio. E aqui José é vendido ao Egito. Lá ele consegue interpretar o sonho do faraó. E o faraó acredita em José. Acredita porque vê nele uma pessoa íntegra. José disse que o Egito passaria por um período de grande, grande, grande colheita. E um período de muita fome. Sete anos de abundância, sete anos de desgraça. E José consegue ser o administrador. E administra muito bem. Muito bem o que lhe é confiado. Assim ele se torna até o governador do Egito. E quando a fome dos sete anos começa a bater, também os irmãos de José tiveram que ir para o Egito. Por quê? Porque José, temente a Deus, tinha escutado o que Deus tinha dito a ele. E já tinha armazenado todo o alimento que fosse necessário para os sete anos de penúria. Nós vemos aqui a grandeza também de José. José já podia pegar e dizer para os irmãos, vocês vêm aqui agora, depois de tudo que me fizeram? Nem por sonho, podem embora, moram de fome, não é? Isso é o que às vezes a nossa sociedade também faz quando gera uma vingança. Só que quando nós aprendemos a estar com Deus, quando a nossa vida começa a ser fundamentada em Deus, nós também começamos a ler a nossa história em Deus. Então a gente, José, viu que Deus assim quis, que Deus se usou daquela maldade para depois salvar o povo. Mas por que isso aconteceu? Porque José não viveu a vida todinha revoltado com aquilo. Ele continua a vida temendo a Deus. E quem lê a história todinha de José no Egito, vai ver que não foi nada fácil para ele. Mas mesmo diante das dificuldades, a fé dele não se abalou. Mesmo diante das dificuldades, ele continuou sendo fiel a Deus e temente a Deus. E assim a gente vê também que nós podemos ser. Quando ele vê que os irmãos precisam dele, ele lê ali a história de Deus, que vai agindo na história humana, que vai agindo através das vicissitudes. Deus consegue fazer grandes coisas também em caminhos tortos. Quando? Quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele. Que José possa nos ensinar também hoje a como realmente sempre temer a Deus. A como ler os acontecimentos da nossa história na ótica de Deus. No momento em que Deus começa a fazer parte da nossa história, nada mais é sem Deus. Nada mais é lido sem Ele. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, nada mais passa despercebido a Deus. Não existe sequer um instante da nossa vida em que não esteja sobre a proteção de Deus. Nos resta confiar. Confiar nessa presença de um Deus que faz história na nossa história. Às vezes até uma história conturbada. Mas mesmo assim, na presença dEle. Hoje com José, a gente vê que nós podemos também ajudar essas pessoas. E pensar quantos de nossos irmãos hoje também estão sendo vendidos. Mas nem sempre a história deles termina como a história de José. Muitas vezes é uma história trágica. Nós também devemos ser esses profetas para dizermos ao mundo que Deus precisa estar no centro da nossa história. Deus agiu em José. Pode agir também na sua vida. Confia nele. Entregue a ele tudo o que você é. Entregue a ele a sua vida. E o resto com certeza ele fará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.